Aumenta a sua... Como é que chama aquele lado quando... Aumenta o anulismo? Não, é quando você... Ai, quando você fica mais doente, sabe? Ah, aumenta a imunidade do corpo! Isso, isso, isso! A gente tem que começar de novo, é só assim! Não, deve ser assim, a gente corta, a gente tem que começar de novo, é só assim!